Uma quarta coisa que eu quero falar rapidinho aqui é sobre como criar o hábito de estudo. Como criar o hábito e a resistência de estudo. Gente, prestem atenção. Eu falei lá no início para vocês o seguinte. Olha, para criar o hábito e a resistência dos estudos, você tem que criar uma meta realista. Então, vamos supor que você resolva, na semana que vem, estudar por uma hora. Lúcio, dá para passar no concurso desse estudando por uma hora? Olha, muito difícil. Não vou dizer impossível, porque tudo nessa vida é possível quase, mas praticamente impossível. Mas a pergunta que eu vou te falar é o seguinte. Quantas horas você consegue estudar hoje de maneira consciente e confortável, com atenção? Ah, Lúcio, eu só consigo estudar por 45 minutos. Então, legal. Então, use esses 45 minutos. Vamos fechar em uma horinha? Dá para forçar uma horinha? Dá. Então, Lúcio, eu consigo estudar com qualidade por uma hora. Então, vamos fazer o seguinte. Use o poder da meia hora, mas a técnica do Pomodoro. Eles são muito parecidos, mas deixa eu explicar aqui. A técnica da meia hora significa o seguinte. Cada meia hora do seu tempo importa. Então, sempre que você quiser evoluir em alguma coisa, pense em blocos de meia hora. Então, você pode pensar o seguinte. Eu quero estudar essa semana, não pense em uma hora, dois blocos de meia hora. Na outra semana, você aumenta mais um bloco. Então, você passa a estudar uma hora e meia. Então, você ganhou resistência por uma semana, dez dias, mais ou menos, estudando uma hora. Depois dessa uma semana, dez dias, você aumenta a meia hora. E a cada dez dias, ou a cada semana, dez dias é um tempo legal, viu, pessoal? A cada dez dias, você aumenta a meia hora sentindo algo, como eu coloquei nesse gráfico aqui, que eu chamo a técnica do desconforto mínimo. Então, estudar por uma hora não era tão confortável, mas também não é tão desconfortável. À medida que você vai se acostumando a estudar uma hora, vai ficando tranquilo. Depois de algum tempo, você aumenta meia hora. Então, você passa a estudar uma hora e meia. Então, você aumentou um pouco o desconforto. Não de forma abrupta. Não é aquele cara que está gordinho e vai fazer crossfit. Desiste. Faz dez anos que eu não entro na academia e vou fazer crossfit. Não vai dar certo. Tem que começar com a caminhada e tal. E aí vai. Desconforto mínimo. É como se você fosse criando um calo em relação ao seu tempo de estudo. Essa é a técnica do poder da meia hora. De você incrementando o seu tempo de estudo a cada meia hora. Luz, qual o tempo ideal? Isso é de pessoa para pessoa. Eu considero que se você está estudando de três horas e meia a quatro horas por dia bem estudado, você está muito bem num pré-edital. De três horas e meia a quatro horas. Tem pessoas que vão estudar mais, tem pessoas que vão estudar menos. Depende da sua realidade. Mas não se prenda a isso. Qualidade e constância é melhor do que quantidade. Escrevam isso. Constância e qualidade é melhor que quantidade. Tem muitas pessoas que estão estudando aí e falam, que estão estudando seis, sete horas, mas estudo meia bomba. Qual a amolescência? Beleza? Então, e a técnica do Pomodoro? Gente, técnica do Pomodoro significa o seguinte. A nossa concentração, ela tem uma curva. Por mais que você consiga estudar, você tem que fazer paradas estratégicas. Então, assim, a técnica Pomodoro fala ali de 25 minutos para 5, né? A cada 25 minutos para 5. Mas você tem que se conhecer. Ah, Lúcia, eu acho que eu consigo estudar uma hora e meia e parar 10. Excelente. Vá testando. Tem dias que você vai conseguir fazer isso. Tem dias que você vai ter que mudar a estratégia. Às vezes, numa sexta-feira, você vai estar mais cansado. Às vezes, num domingo, você tem mais dificuldade porque as pessoas estão na sua casa. Às vezes, numa segunda-feira, você está animado. Às vezes, não. Então, você tem que entender que você tem que criar paradas estratégicas que vão fazer com que você ganhe ânimo a cada retomada, beleza? Então, essa é a técnica do desconforto mínimo, a técnica do poder da meia hora e a técnica do Pomodoro. E aí